Música Olá, seja bem-vindo ao programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Nossos destaques de hoje são OAB apresenta manifestos sobre processo judicial eletrônico ao Conselho Nacional de Justiça e tem pontos importantes do documento acatados pelos conselheiros. Presidente da OAB participa de lançamento do Atlas de Acesso à Justiça. Ministros do STF começam a votar ação direta de inconstitucionalidade que pede o fim do financiamento de campanhas eleitorais por empresas. Você confere tudo isso agora no programa OAB Nacional. O Ministério da Justiça lançou o portal do Atlas do Acesso à Justiça no Brasil. O instrumento mapeou todo o sistema de acesso à justiça facilitando o conhecimento do cidadão sobre seus direitos fundamentais. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho, participou da cerimônia que aconteceu no Salão Negro do Palácio da Justiça, em Brasília. O Banco de Dados foi elaborado pelo Ministério da Justiça, em parceria com a Universidade de Brasília e com a colaboração dos órgãos de justiça, como a Ordem dos Advogados do Brasil, que disponibilizaram as informações. Através do portal, os brasileiros poderão tirar dúvidas sobre os direitos, conhecer como funciona a justiça e os responsáveis pela defesa da população. Segundo o secretário de Reforma do Judiciário, Flávio Caetano, responsável por apresentar o portal durante o evento, os dados do indicador mostram que ainda falta acesso à justiça em nosso país. Os direitos, não há dúvida, estão formalmente consagrados. Estão na nossa Constituição, estão nos códigos, nas leis, nos tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte. Mas, embora consagrados formalmente, ainda há direitos que nós não conseguimos implementar. Ainda temos muita dificuldade de que esses direitos sejam garantidos pelo sistema de justiça. O sistema de justiça que está hoje absurdamente congestionado, com mais de 90 milhões de processos em juízo. Mas, por incrível que pareça, ainda falta acesso à justiça em nosso país. Dos 27 estados do Brasil, 16 estão abaixo da média nacional. As regiões norte e nordeste têm metade do acesso à justiça em comparação com o sudeste e o centro-oeste. Realidade que, para o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, é resultado de vários obstáculos que o sistema judiciário enfrenta. Nós temos, ao longo do tempo, buscado dialogar, não só com o Poder Judiciário, mas também com o Ministério Público, com os advogados, o que é de fundamental importância que cada vez mais o acesso à justiça se coloque. No momento que nós vivemos transformações vitais, especialmente na área tecnológica, é necessário que o direito se aproprie da nova tecnologia para poder fazer com que a justiça seja mais rápida, mais eficiente, mais barata e mais acessível. O Atlas traz números que mostram a quantidade de advogados no país. Segundo os dados, existem cerca de 312 profissionais a cada 100 mil habitantes, número semelhante ao dos Estados Unidos e da Europa. Para o presidente nacional da Ordem, Marcos Vinícius Furtado Coelho, o portal cumpre a função constitucional do Estado brasileiro de dar acesso à justiça. O Atlas de Acesso à Justiça cumpre a função constitucional do Estado brasileiro de possibilitar que as pessoas mais necessitadas, os mais pobres, portanto os que mais precisam do braço forte estatal, em favor do reconhecimento de sua dignidade, seja alcançado. Sem dúvida alguma, a parte fundamental, o princípio gênero do qual todos os demais são espécies da carta magna de nosso país, é o princípio da dignidade da pessoa humana. O Estado que não cumpre, que não trata com adequação o ser humano, é um Estado inconstitucional. O Ministério da Justiça, portanto, dá um passo firme no sentido da efetivação das normas constitucionais do nosso país, do acesso à justiça não apenas no seu sentido formal, mas o acesso à justiça em seu sentido material, de efetividade da jurisdição, de atendimento às garantias mínimas de cidadania ao publicar, ao dar em sejo ao anúncio deste importante portal de acesso à justiça. Marcos Vinícius destacou que o Atlas é importante indicador do planejamento do sistema de justiça no país. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela enaltece principalmente o aspecto de que neste Atlas consta o Índice Nacional de Acesso à Justiça. Este índice será, sem dúvida alguma, ministro Zé Eduardo, um importante indicador de planejamento do sistema de justiça. Para haver um planejamento adequado, faz-se necessário informação e integração dos setores. O Atlas, portanto, para além de apresentar informações à cidadania, ele integra os diversos setores do sistema de justiça e nos dá elementos com o Índice Nacional de Acesso à Justiça para a intervenção adequada do poder público, de tal modo a possibilitar que, a cada ano, o Atlas, de fato, venha com o resultado a diminuir as desigualdades existentes em nosso país. A parceria entre a OAB e o Ministério da Justiça em vários projetos foi destacada. Os dois atuam em conjunto na advocacia voluntária nos presídios brasileiros e também na inclusão nas universidades de direito do ensino de mediação, conciliação e arbitragem. A partir de 2014, o site passará a apresentar também as faculdades de direito. Hoje, o cidadão encontra no site um mapa com endereços, telefones, rota de chegada para 61 mil pontos de atendimento da justiça em todo o país. Uma sessão voltada a tirar dúvidas, esclarecer conceitos e explicar como funciona a justiça brasileira também está presente. E outra com indicadores e dados que servirão de base para a formulação de políticas e ações de melhoria do sistema de justiça brasileiro. O site do Atlas do Acesso à Justiça no Brasil é www.acessoajustiça.gov.br. E no próximo bloco você confere. Ministros do STF começam a votar ação direta de inconstitucionalidade que pede o fim do financiamento de campanhas eleitorais por empresas. O programa OAB Nacional volta em instantes. Os ministros do STF começaram a julgar a ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil que pretende acabar com o financiamento de campanhas eleitorais por empresas privadas. Na hora do voto, na hora da definição do poder político e na hora da formação de vontade política do voto todos os brasileiros devem se igualar. Esta foi a afirmação do presidente nacional da OAB Marcos Vinícius Furtado Coelho no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil na ADIM 4650 que é contrária à lei que permite o financiamento de campanhas eleitorais por empresas privadas. Os mais ricos, os que possuem renda superior faturamento bruto superior participam da atividade política nacional de forma diferenciada em relação aos mais pobres. Excelências, na hora do voto na hora da definição do poder político e na hora da formação da vontade política do voto todos os brasileiros devem se igualar. Não deve haver nesse momento distinção que faça um privilégio em relação principalmente ao poder econômico principalmente a quem o destino já delegou já emprestou uma melhor sorte. Por isso que a Ordem dos Advogados do Brasil solicita que o Supremo Tribunal Federal nesse ponto determine e seja fixado um valor máximo absoluto de contribuição. Mas a Ordem dos Advogados do Brasil com a responsabilidade de uma entidade equilibrada solicita desde a inicial que haja a modulação dos efeitos para que o Congresso Nacional seja instado a legislação das lacunas decorrentes das declarações de inconstitucionalidade ora arguidas para que a Suprema Corte do meu país declare a inconstitucionalidade mas a legislação positiva seja feita pelo Congresso Nacional. O ministro e relator da ação, Luiz Fux votou pelo fim das doações privadas. Pelo exposto eu declaro a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do artigo 24 da lei 9.504 na parte em que autoriza a contrário do censo a doação por pessoas jurídicas a campanhas eleitorais com eficácia ex tunc salvar guardadas as situações concretas consolidadas até o presente do momento. Ademais, eu voto pela inconstitucionalidade do artigo 24, parágrafo único do artigo 81, capos e para a primeira da lei 9.507 também com eficácia ex tunc salvar guardadas as situações concretas consolidadas até o presente momento. Por essas mesmas razões eu declaro a inconstitucionalidade parcial sem redução do texto do artigo 31 da lei 9.096 distribuída na parte em que autoriza a contrário do censo a realização de doações por pessoas jurídicas a partidos políticos. Voto também pela declaração de inconstitucionalidade das expressões ou pessoas jurídicas constantes do artigo 38, inciso 3º e a expressão e jurídicas incerta no artigo 39 caput e parágrafo 5º todos os preceitos da lei 9.096 com eficácia ex tunc salvar guardadas as situações concretas consolidadas até o presente momento. O ministro Joaquim Barbosa fez um voto enfático contra o atual modelo de financiamento de campanha. Para ele, a doação de empresas causa influência nefasta e perniciosa no resultado dos pleitos. Parece-me que a permissão dada às empresas de contribuírem ao financiamento das campanhas eleitorais e dos partidos é manifestamente inconstitucional por exercer uma influência nefasta, perniciosa no resultado dos pleitos apta, portanto, a comprometer a normalidade e a legitimidade do processo eleitoral bem como de comprometer também seriamente a independência dos representantes. O presidente da OAB afirmou que as empresas têm o seu papel importante no desenvolvimento e no progresso econômico do Brasil, mas que elas não podem interferir em decisões políticas do país. Isso é inconstitucionalidade porque há uma discriminação. De forma acertada, a lei afasta da campanha eleitoral sindicatos, igrejas, órgãos de classe, afasta também empresas concessionárias de poder público, entidades estrangeiras. Da mesma forma, deve ser afastada a aplicação de empresas, principalmente aquelas que têm contrato com o poder público, principalmente aquelas que são subsidiárias de empresas concessionárias do poder público, para evitar que as campanhas sejam milionárias e volumosas ao ponto de se tornar impossível fiscalizar o caixa 2 de campanha. O ministro Luiz Roberto Barroso defendeu o barateamento das eleições no Brasil. Eu acho que o eixo central da discussão há de ser o barateamento das eleições. Eu acho que mais importante do que discutir os modelos de financiamento, o que também é importante, é discutirem-se fórmulas de baratearem-se as eleições no Brasil. Reduzir o papel central que o dinheiro passou a desempenhar, comprometendo a legitimidade democrática e comprometendo o princípio republicano. Não adianta apenas fechar os modos de financiamento. É preciso que o modelo seja em si mais barato. É preciso que a política volte a ser um debate de ideias e que a separação entre política e mercado seja clara. A votação não chegou a ser concluída devido a um pedido de vista do ministro Teori Zavascki. No entanto, o julgamento agora só deve terminar no ano de 2014. E durante sustentação no STF em defesa da rejeição de verba de empresas em campanhas eleitorais, o presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, pontuou cinco fundamentos jurídicos para proibir a prática de financiamento privado nas eleições. Já o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, insistiu durante sua fala no púlpito do Supremo que pessoa jurídica não é cidadão e não tem direito de voto nem direitos políticos e sim interesses econômicos. O primeiro fundamento jurídico decorre da titularidade do poder político em um regime democrático. Da caracterização de que as empresas não se enquadram no conceito de povo e de que o empresário não as empresas são titulares de direito em um regime capitalista. O segundo fundamento para a declaração de inconstitucionalidade. A legislação que regula o financiamento de campanhas eleitorais institui uma injustificada discriminação. É que a legislação acertadamente proíbe a contribuição financeira de sindicatos, organizações de classe, organizações religiosas, entidades esportivas quer recebam ou não recursos públicos, quer recebam ou não favores públicos. O terceiro fundamento jurídico para a inconstitucionalidade. a proteção deficiente da legitimidade das eleições advinda do financiamento por empresas. A Constituição Federal, em seu artigo 14, parágrafo 9, aduz que a legislação deve proteger a legitimidade das eleições, contendo o abuso do poder econômico. O quarto fundamento de inconstitucionalidade é que a Constituição fez a escolha de qual a pessoa jurídica de direito privado, ministra Carmem Lúcia, pode participar da vida política nacional. Qual a pessoa jurídica? Os partidos políticos. Os partidos são os entes escolhidos pela Constituição para participar da vida política nacional, para intermediar a vontade do cidadão com o exercício do poder. O quinto fundamento, a permissão da participação censitária das pessoas no processo eleitoral fere a igualdade política entre os cidadãos e entre os candidatos e os partidos. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, insistiu que pessoa jurídica não é cidadão e não tem direito de voto nem direitos políticos, e sim interesses econômicos. Janot reiterou ainda o argumento da OAB, segundo o qual a legislação impugnada ofende os princípios da proporcionalidade e é deficiente na proteção do direito à igualdade política. A desigualdade entre pessoas naturais e jurídicas é juridicamente relevante e por isso legitima o descrimen no tratamento entre umas e outras nesta matéria. não é desarrasoada por conseguinte a tese de que a permissão de doações eleitorais às pessoas jurídicas ofende o princípio da proporcionalidade por proteção deficiente do direito fundamental à igualdade. A ação da OAB no Supremo foi notícia nos principais jornais da Rede Globo. A ação movida pela Ordem dos Advogados do Brasil no Supremo Tribunal Federal que quer acabar com o financiamento de campanhas eleitorais por empresas privadas foi destaque nos jornais da Rede Globo. No primeiro dia de julgamento a reportagem de Geisa Duarte ressaltou a posição de parte dos ministros pela aprovação da ação direta de inconstitucionalidade. O ministro Luiz Fux relator do processo concordou com o pedido feito pela Ordem dos Advogados do Brasil e considerou inconstitucional a doação de dinheiro por empresas privadas a candidatos e partidos políticos. É para dizer no mínimo sintomática a influência do poder econômico no resultado das eleições. No voto o relator também defendeu que o Congresso mude a regra atual que limita as doações feitas por pessoas físicas a 10% dos rendimentos. Ele considerou que seria mais justo trocar o percentual por um valor máximo igual para todos que queiram fazer as doações. O presidente do Supremo pediu para antecipar o voto e se posicionou pelo fim das doações feitas por empresas. A permissão dada às empresas de contribuírem ao financiamento das campanhas eleitorais e dos partidos é manifestamente inconstitucional por exercer uma influência nefasta perniciosa no resultado dos pleitos. Outros ministros também anunciaram que vão antecipar o voto na sessão de amanhã. O julgamento não será oficialmente concluído nesta quinta-feira isso porque o ministro Teori Zavascki pediu mais tempo para analisar o processo. Ele ainda não disse quando deve concluir essa análise e como o Supremo entra em recesso no fim da próxima semana o julgamento só deve terminar no ano que vem. No segundo dia em que o STF retomou o julgamento quatro ministros já tinham dado votos favoráveis à ação da ordem mas o julgamento foi suspenso por tempo indeterminado já que o ministro Teori Zavascki pediu vista do processo. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Dias Toffoli. Ele acompanhou o relator ministro Luiz Fux e votou a favor da ação da ordem dos advogados do Brasil que pede a proibição das doações de empresas privadas para campanhas eleitorais. Para o ministro a influência do poder econômico desequilibra o processo eleitoral. O voto é daqueles raros momentos e não o único momento em que há a perfeita consumação do princípio da igualdade em que todos os cidadãos ricos pobres de qualquer raça opção sexual credo são formal e materialmente iguais entre si. O ministro Luiz Roberto Barroso também votou contra o financiamento de empresas privadas afirmou que a legislação atual favorece a corrupção e que é preciso baratear o custo das campanhas. Uma das causas deste fenômeno de afastamento entre a classe política e a sociedade civil me parece fora de dúvida uma dessas causas é a centralidade que o dinheiro passou a ter no processo eleitoral brasileiro. Até agora são quatro os votos favoráveis à ação da OAB incluindo os votos de ontem do relator Luiz Fux e do presidente do Supremo Joaquim Barbosa eles defendem que a decisão tenha validade já para as eleições de 2014 mas outros sete ministros ainda precisam votar o julgamento foi suspenso porque o ministro Teori Zavascki pediu mais tempo para analisar a questão não a data marcada para a retomada do julgamento e depois do intervalo você vai ver a OAB apresenta manifesto sobre PJE ao Conselho Nacional de Justiça a gente volta já O Conselho Nacional de Justiça aprovou a resolução que determina que nos próximos cinco anos o processo judicial eletrônico seja implantado em todo o Brasil ainda em fase de testes a resolução é alvo de críticas por parte de advogados juízes e desembargadores que alegam falta de infraestrutura em algumas localidades do país e em outras um possível atraso tecnológico para os tribunais que já usam sistemas eletrônicos próprios e mais modernos em manifesto apresentado ao CNJ a Ordem dos Advogados do Brasil defende que existe uma transição segura do processo em papel para o eletrônico O Conselho Nacional de Justiça aprovou a resolução que determina que nos próximos cinco anos o processo judicial eletrônico seja implantado em todo o Brasil diretores do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil presidentes das seccionais inúmeros conselheiros federais e membros dirigentes das entidades signatárias do manifesto liderado pela OAB lotaram o plenário do Conselho Nacional de Justiça o movimento pede que ocorra uma transição segura do processo em papel pelo eletrônico O tema processo judicial eletrônico ele não afeta apenas a advocacia ele não afeta apenas os membros do poder judiciário não afeta apenas os membros do Ministério Público não afeta apenas servidores mas afeta acima de tudo a própria cidadania o que a Ordem quer é exatamente ter a segurança de uma transição que possa sim nos oportunizar uma condição de ainda termos o peticionamento em papel funcionando com o comitante com o peticionamento virtual por quê? porque detectamos senhores conselheiros senhoras conselheiras em inúmeros locais deste país problemas de infraestrutura o próprio presidente agora trazia este exemplo e eu quero me somar ao exemplo que o senhor trouxe exatamente da segurança que nós temos que ter num país que tem mais de 5.500 municípios aonde mais de 70% desses municípios não tem internet e banda larga nós exigirmos que tenhamos que ter a obrigatoriedade do processo judicial eletrônico sem que se tenha a válvula de escape de uma petição em papel ainda pelo sistema antigo num prazo que se possa considerar um prazo razoável não nos parece seguro e é este o ponto que a UAB defende até agora são muitos os problemas encontrados para fazer a questão de fato do Acre que é a seguinte é que lá falta energia elétrica não tem computadores disponibilizados mas como há obrigatoriedade esses números existem é o que o presidente do AB do Acre queria fazer menção é um trauma e no Amazonas 70% da população vive na capital são tribunais com poucos processos a questão é o Tribunal Justiça de São Paulo e outros tribunais que tem milhões de processos e milhares de advogados então a existência de um prazo em que o peticionamento físico que já foi assegurado na resolução para o deficiente físico poderia ser estendido às demais pessoas sem nenhum trauma na implantação seria implantado o processo de ser eletrônico e por um período permitido como fez o Tribunal de Justiça do Espírito Santo sem qualquer ônus financeiro no manifesto apresentado ao CNJ a UAB requereu 20 alterações no sistema do processo judicial eletrônico 18 delas foram acatadas durante o julgamento questões que na nossa avaliação necessitam de uma imediata correção sendo a mais grave delas a falha de segurança e infraestrutura e de banco de dados do PJE nós entendemos que temos que evoluir também neste ponto temos que evoluir na questão da ata que nós há poucos dias tivemos oportunidade de receber por parte do Conselho Superior da Justiça do Trabalho aonde foi detectado sim por força do episódio do Rio de Janeiro e de outros que o processo judicial eletrônico na forma que está ele ainda precisa ter a necessária adaptação e as necessárias adequações Essas são algumas das providências requeridas pelo Conselho Federal da OAB Primeiro possibilitar ao advogado realizar o peticionamento pela via física em qualquer situação concomitante com o processo judicial eletrônico Segundo permitir acesso irrestrito ao PJE através de login e senha ficando condicionado o uso do certificado digital apenas para assinar as peças que serão inseridas no sistema Terceiro incorporar na plataforma do PJSNJ todas as melhorias que o CSJT vem desenvolvendo no comitê gestor do PJEJT com o exclusivo objetivo de facilitar a vida do advogado Quarto implementar função que possibilite ao próprio sistema fracionar automaticamente os arquivos assim como possibilitar a inclusão de arquivos em lote Quinto estabelecer o cronograma de unificação das versões do PJE instaladas nos diversos tribunais do país Uma das principais conquistas da OAB foi a inclusão do item que obriga órgãos do Poder Judiciário a manter instalados equipamentos para consulta ao conteúdo dos autos digitais digitalização e envio de peças processuais e documentos em meio eletrônico Os aparelhos estarão disponíveis às partes aos advogados e aos interessados Os órgãos também deverão providenciar auxílio técnico presencial para pessoas com deficiência e para idosos A OAB deixou clara sua posição a favor do PJE mas ressaltou a preocupação com a forma de implementação do sistema para que não ocorra a exclusão dos advogados O processo judicial eletrônico a sua regulamentação é fundamental para que se possa ter uma evolução no sentido da prestação jurisdicional mas o que preocupa volto a repetir é a forma a forma que nós temos hoje de implementação obrigatória nós temos que atrair a advocacia para o processo judicial eletrônico nós não podemos impor e eu também vejo que isto tem que ser colocado senhores conselheiros na linha e na dimensão exata do que a ordem dos advogados tem defendido há muito tempo há muito tempo a OAB clama pela unificação dos sistemas o processo judicial eletrônico é isto é a unificação dos sistemas dentro exatamente da dimensão daquilo que a ordem dos advogados tem defendido mas nós precisamos ter esta unificação de forma que não traga a exclusão do cidadão e a exclusão do advogado no curso do processo no dia a dia este é o ponto que de alguma forma preocupa e preocupa com muita intensidade a toda a advocacia e depois do intervalo você vai ver e em recente decisão o superior tribunal de justiça afirmou que advogados podem ser contratados sem licitação a gente volta já o superior tribunal de justiça decidiu recentemente que advogado pode ser contratado sem licitação segundo o STJ os conhecimentos individuais a relação de confiança entre contratante e contratado legitimam a dispensa de licitação para a contratação de profissionais de direito veja agora a reportagem especial de Viviana Lira advogado pode ser contratado sem licitação a decisão foi tomada pela maioria de votos da primeira turma do STJ desde que movido pelo interesse público o administrador pode escolher o melhor profissional fazendo uso da discricionariedade que lhe foi conferida pela lei 8.666 de 93 que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos no âmbito dos poderes da União dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios Para comentar sobre este assunto a TVOAB convidou o ministro do Superior Tribunal de Justiça e relator do atual processo Napoleão Nunes Maia Filho Segundo ele esse tipo de contratação não pode por exemplo contemplar familiares do advogado Portanto não ter feito a licitação para contratar o advogado não é improbidade Agora tem que levar em conta que essa contratação não pode contemplar por exemplo um parente do contratante não é lógico um compadre um afilhado etc é evidente que não porque aí haveria uma distorção do poder discricionário que tem o prefeito de escolher o profissional que ele quer contratar O relator afirmou que o gestor público pode tomar decisões com base na sua experiência profissional O gestor público o todo gestor público tem uma margem de discricionariedade para tomar a resolução a decisão ou a posição que a sua experiência indica a sua sensibilidade a sua iniciativa e digamos até mesmo a sua genialidade Então se tudo fica amarrado fica tudo nivelado por um padrão digamos assim uniforme não é? Então há pessoas que são mais diligentes são mais expeditas são mais criativas são mais empreendedoras e outros gestores que são mais quietos são mais recatados Então será que os dois devem ser tratados do mesmo modo? Claro que não né? Eu penso que é evidente que não Napoleão Maia filho ainda destacou que a remuneração tem que fazer jus ao trabalho intelectual do advogado Tranquilizar as relações entre os gestores e no caso os advogados contratados por eles desde que volto a repetir o contrato esteja dentro do proporcional do razoável do justo como eu disse ainda há pouco que o contratado não seja digamos um afilhado um compadre um parente do contratante e que a remuneração seja adequada com os níveis remuneratórios vigentes no lugar Então isso tranquiliza os gestores permite que eles desessam com mais tranquilidade ao meu ver o seu poder discricionário de escolher de selecionar entre vários aquele que melhor atende a sua necessidade a necessidade pública A questão foi enfrentada pelo STJ ao analisar um recurso especial ainda do ano de 2010 de um advogado contratado sem licitação pelo município gaúcho de Chuí A decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul responsabilizava o advogado por ato de improbidade administrativa e o condenava ressarcir o erário dos valores que recebeu Diante da repercussão a TV UAB também convidou a advogada especialista e professora em licitações Kalene Moraes Antunes para comentar um assunto em questão Ela deixa claro que a contratação de serviços técnicos de natureza intelectual é considerada como inexigibilidade de licitação A situação de contratação indireta a forma que a administração não se vê em condições de diretamente executar o serviço Isso eu digo porque tanto a União quanto os Estados o Distrito Federal e os municípios eles já possuem em seu quadro técnico assessoria jurídica específica Então existem algumas situações em que é necessário a administração não se vê em condições de executar diretamente e precisa contratar terceiros Nessa situação de contratação de terceiros a Constituição Federal já traz a forma em como se deve dar isso através de licitação pública e a lei 8666 de 93 veio posteriormente regulamentar e dizer todas as condições a forma como se deve dar essa contratação O artigo 25 da lei 8666 de 93 permite a inexigibilidade de licitação para a contratação dos serviços técnicos que são enumerados no artigo 13 do mesmo diploma legal entre eles estudos técnicos planejamentos e projetos básicos ou executivos pareceres perícias e avaliações em geral assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas A advogada destaca que a confiabilidade do profissional tem que ser levada em conta na hora da contratação A faculdade do artigo 25 de se usar a inexigibilidade não abrir procedimento de licitação no qual por exemplo se aprecia apenas o preço é importante porque a gente está tratando de um serviço altamente especializado e que além de toda a técnica do profissional do direito deve também ter em destaque essa questão da confiança da confiabilidade no profissional Então existem muitas situações em que a administração necessita de um parecer de um estudo técnico específico e nada melhor do que o profissional especializado para dar essa segurança ao gestor na tomada de decisão A especialista explica ainda que este tema vem sendo discutido há muito tempo sendo apreciado pela súmula número 4 de 2012 do Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil Na verdade esse assunto para nós advogados não é um assunto novo é um assunto que já vem sendo debatido há muito tempo inclusive ele foi apreciado pelo Conselho Pleno do Conselho Federal da OAB no qual nós temos a súmula 04 de 2012 onde também está nesse entendimento da possibilidade e do enquadramento do advogado especialista na inegibilidade de licitação obviamente nessa visão de defesa do interesse público é isso que mais se destaca e obviamente que quando da tomada de decisão do gestor ele deve sim seguir todo o rito para a contratação por inexigibilidade então tem que haver uma justificativa tem que estar comprovado por documentação essa experiência essa expertise do profissional a publicação dando conhecimento a toda a sociedade daquela contratação tem que ser verificado as questões da prestação do serviço até mesmo do valor cobrado e com base nesse levantamento e nessa justificativa aí sim é enquadrado na inegibilidade da contratação do profissional Kalene Moraes conclui que esta decisão do STJ é considerado um avanço para a advocacia um avanço o STJ ter vindo com esse entendimento também porque a gente já tínhamos decisões inseparadas alguns justiça federal outros tribunais já também vinham com esse entendimento dessa possibilidade e nós ficamos por aqui mas na semana que vem estaremos de volta com mais um programa OAB Nacional OAB Nacional OAB Nacional